Segundo a, inciso 50º, Estadual 111-2005 Avos, Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, é, correto afirmar que é competente para instaurar processo administrativo, disciplinar o Defensor Público-Geral, de ofício, ou por sugestão do Corregedor-Geral, do Subcorregedor-Geral ou do Conselho Superior da Defensoria Pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 166. É competente para instaurar processo administrativo disciplinar o Defensor Público-Geral, de ofício, ou por sugestão do Corregedor-Geral, do Subcorregedor-Geral ou do Conselho Superior da Defensoria Pública.